Beleza, contrato VIP. O Vazou na balada a gente já terminou, concluído. E a gente vai iniciar agora o Vazou na Elite. Investigar o sinal de dados detectados pela última vez no Country Club de Pacific Bluffs. Beleza, então tem que investigar prêmio Gospel 800. Não entendi. Tem um monte de prêmio que a gente tá ganhando agora, do nada. Investigação Country Club. Eu tenho que ir rápido, provavelmente vai ter tempo. Fale com o segurança, se quiser sair da agência com o helicóptero ou ver com o pessoal. Não, ele não deixa eu sair com a MK2? Não tem essa opção. Mas já tá lá embaixo. É só chegar e pegar. Vambora. Tá ali, o Franklin vai ligar. Tá, fica pra lá. Vai até um Country Club de Pacific Bluffs. Aí eu não sei se eu já posso chegar destruindo ou se eu tenho que esperar alguma coisa, né? Sei que a gente tem que ir chegar no Country Club. Fica longe, hein? Tá, gravações. Sala de vigilância. Tá bom. Enviar as imagens. Vambora. Não sei, eu acho que ele não fica tão longe assim não, Anil. É aqui, ó. Talvez dê pra acessar até pela praia aqui. Não, não dá pra acessar pela praia. É pela parte da frente. Hackei o leitor de acesso. Tá, fica do lado de lá. Opa, tem uma câmera. O segurança do lado de dentro e vão ser alertados as câmeras que detectam. Tá aí se eu usar. Rifle de Elite. Onde é que estão as câmeras? Não, vai ser o outro rifle de precisão. Aquilo ali é uma câmera? Ali tem uma. Eu não posso detonar a câmera? Que estranho. Tá, vamos lá. A câmera não vai chegar em mim não. Ah, é lá embaixo? Tá de boa, a câmera nem pega. Vamos lá, vamos hackear o leitor de acesso. Tomara que não seja aqueles negócios. Ah, 7831. Aqui. Achei. Tá hackeado. Elimine os seguranças, é um prazer. Vai fora, maluco. Ah, agora eu voltei a dar a cambalhota pra trás. E pro lado também. Não levanta não, não levanta não. Acesse um terminal de segurança. Vamos lá, vamos acessar esse caraca. Ficou meio sujo ali, né, de tomate. Meu computador. Dispositivo externo. Mesmo esquema de antes, né. Força bruta. Vamos lá. Ataque DDOS. Hi. Hi, bro. Beleza, você quer um terminal de segurança. Carregando. Pronto, agora o hacker tem acesso. Beleza. Beleza. O que agora? Shell Company. Complete dead end. Except... If... Haha, sweet. The plate got flagged speeding on the traffic camera network. Last no location with you now. Será que agora a gente vai conseguir... Não, saia da sala de vigilância. Vamos lá. Pelo menos a moto tá ali, né. Procure a limusine na área. Ah, tá na área que tá com a interrogação, né. Lá na frente. Vamos lá. Fica aqui pra cima da montanha. Eu tenho as contramedidas flare. Se alguém mandar um teleguiado contra mim, é só clicar na direita que ele dispara os fogos de artifício da moto. E o teleguiado que vai pelo calor vai explodir nos fogos e não em mim. Tem um limite, se eu não me engano, são 10. Que é provavelmente o mesmo limite dos mísseis, né. Vamos lá. Tem que chegar ali na interrogação amarela e procurar limusine na área. Não, deve ser difícil. Normalmente o que é difícil são os outros jogadores, né. Que vão querer te matar, é claro. Deixa eu subir bastante aqui pra ninguém vir encher o saco. Agora tem que descer. Ih, tem gente lá, ó. Tá, calma. Deixa eu sair da vista. Ih, travou. Pô, olha a área que eu tenho que procurar uma limusine, velho. Calma aí. Provavelmente vai estar por aqui, não? Tem um cara parado ali. Não vou querer tretar com ele, não. Ah, você tá de brincadeira que você veio fazer isso agora. Carro, não é limusine. Vamos lá. Vamos lá. Deve estar na pista principal, né. Sei lá. Procure a limusine na área. Não tô achando, amigo. Isso, bate. Todo mundo vai me bater aqui. Aqui. Achei. Tá, tem que seguir a limusine. Vamos lá. Tá bom. Parece que a limusine não quer sair dali. Travou. Agora ele tá andando. Vamos lá. Seguir de longe, que é pra ele não sacar que eu tô seguindo. Se tiver um carro na sua frente, ajuda. E aí, no aberto, você pode ficar mais em cima, que tá tranquilo. A mira tá lá, né. Qualquer coisa, se precisar, a gente senta a bomba. Se for de carro, dá tranquilo também, que a limusine nem vai correr muito. É, ele fica jogando a mira, né. Mas não tem perigo, não. O cara não vê, não. Vamos ver. Elimine o motorista da limusine. Eu tenho que eliminar o motorista. Tem que ver onde é que ela vai passar. Aí, beleza. Sai, velho. Já foi? Foi, não. Dá pra eliminar a limusine inteira, mas eu quero eliminar só o motorista. Pronto. Recupere a carteira do motorista. Tem um player ali do lado. Se ele quisesse me explodir. Mas parece que ele tá fazendo o esquema dele lá também. Peguei a carteira e agora? Levo a carteira até a agência. Bom, até aqui, moleza. Se eu tivesse de carro, seria mais rápido. Pra marcar a carteira, não sei. Se eu tivesse de carro matar o motorista, né. Ou talvez não, né. Vai depender. Porque eu não sou muito craque em atirar de cima da moto, não. Caramba, velho. Eu freiei. Qual é? Eu freiei, mas tudo bem. Vamos entregar a carteira pra Imania Hacker. Olha aí o Franklin. Isso aqui é molho de tomate. Relaxa. Só ganhou um obrigado, velho. Identificou a pista no Country Club. Missão cumprida. Vamos para a próxima.